We in this bitch bruh Vetinho, primeiro álbum do Leviano Leviano Cena que eu já digo há muito tempo Desde que comecei a reagir ao Leviano Coisa que eu mais Curto é Na estética do Leviano É a clareza, clareza da voz dele Não há E dentro de tudo o que o mano diz Por isso o mano pode-se expressar melhor na letra Isso é fixe E tem estética muito própria também Caralho é com o Borges E o TZ né E o Orochi também tá lá caralho Que isso Mano não fiz o react Do álbum do Orochi Caralho no dia em que eu ia fazer o react do álbum do Orochi Eu fiz muito álbum e acabei por ficar muito cansado e fui dormido E nunca mais Porque você é o que eu ia fazer o react do álbum do o internet E aí Que isso é o aceite E aí E aí E aí E aí Deixo uma pilha de nota na calça marcando o que é Agora é fácil querer o VG Agora é fácil tu querer o VG Eu me mantenho sozinho Infelizmente o KT não tá vivo Lutas e lutas diárias Sempre fui um cara de poucos amigos Se alegre, vadia-se, passa a buceta Eu abri um pequeno sorriso Como a gelbe negro em busca da grana Eu ainda me mantenho frio Todo meu esquina de Nike Isso é normal pra um nigga Meu carro é preto com vidro e fometo Nunca vai saber quem é tira Lealdade a quem me ama Mas nem todos que eu amo é leal No meio de copas e rar Eu ainda sou original Sua gravadora é uma merda Por isso que seu mano vira um cinza Foram fumado na porta do baile Esse mano era puta de mídia Eu olho pro alto e eu vejo o céu Parece que a vida tá cinza Mas isso não importa, sua peça porocha Me trazer mais cinco vadia Me traga mais cinco vadia Pra mim ficar nova e mais tranquila Mano Mano, esse leão nele é o goba e tarda, não? E da cara? E aí 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 Caralho, calma O cara acabou de dar um shoutout para a trinta para um, mano? Lowkey Lowkey O mano acabou de dar um shoutout para a trinta bunga Apesar de ser Que é isso, mano? É o dono da mainstream That's fine É isso que eu estou a dizer, mano Por favor, Brasil Por favor, mano Eu sei que é problema do público Como vocês já me tiveram a dizer aí No reactual carrasta, mano Mas por favor, artistas, vocês também Tentem Tentem fazer com que Esse bifo de São Paulo Com Rio Passe direto Vocês vão conquistar tanto mais, mano Like Vocês são uma potência mundial Que está a brincar com a vossa força, mano What the fuck, dog Mano, São Paulo E Rio Só São Paulo e Rio Se juntarem Eu que estou de fora Estou a dizer isso, mano Porque eu não Eu curto dos dois lados, mano E sei que se vocês juntarem vai ser do carai, mano Like That is Vai ser Vocês vão estar Brutos para carai Vão estar muito potentes Vai estar muito mais oportunidade Muito mais gente a fazer dinheiro O povo do underground vai conseguir comer mais Mano, come on dog Parem com essa shit Parem com essa shit E Parem de dar hate só porque vocês Come on dog Come on dog O público, vamos falar com você O público, vamos falar com você A carga nas ruas Nego com cara de novo Mas tem muitos anos no crime Teve que pisar em baratas É o que a profissão exige O vetim que mandou vim O produto, preço e novo CEP Prateleira no QG Manda essa porra, eu chamo de cash A luneta vai te ver Mano, tu vai falar x pro flash Se o seu mano não protege a bolsa Às vezes o alemão desaparece Carregamento chegando duas vezes por dia E ela tá pedindo queiro Carregamento 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 Agora Olha isso mano Eu entendo que vocês Estão habituados a um estilo de Música Mas temem dar 2 oportunidades E não bloqueio só por Bloqueado Como eu estou do wise gente a dizer? Que não curti o Ok não sei é tranquilo não curtir mas carai não não diz que tá ruim e isso aí é direto para alguém que eu sei que tá me ouvindo na hora de começar a fazer isso certo né vetinho foi duro subir da roça mas eu juro manter a proposta para o vetinho beijando nas costas para a vetinha mirando o papel os que não queria a vitória jura que amo vetinha agora jura que amo vetinha história foda-se eu quero essa beat no céu granoterapia eu faço a granoterapia grana todo dia como é que eu creio dizer que está mal mano foda-se quando eu não ligo para o preço eu tava mostrando não ligam agora só o lucro mudando a história eu tava mostrando polícia troia fendi agora agora nem que eu já tive na loja e tive que fazer uma aposta tomando a rocha igual a rocha foi duro subir da roça mas eu juro manter a proposta para o vetinho beijando nas costas para a vetinha mirando o papel os que não queria a vitória jura que amo vetinha agora e jura que amo vetinha a com isso com isso com isso com isso com isso Eles disseram isso não tá não mano Oxi o L não tá atrás da não mano ABCD é FG H I J K L L não tá atrás dos cabos mano tá frente do carro e o fake info aí mano tá não cara cara mano curto do L é 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 do L eu faço a grano terapia ah não o dia eu vou lutar drogas todo dia agora sou burro mano eu faço a grano terapia aí curto curto curta música curta música não pensa muito não eu vou descer a inveja de invejoso eu te alergia eu deixo meu bolso fazendo magia e o caralho mano e porra é essa e quando descobri que o Liviano também fazia beats mano ainda faz que porra é essa ele vê um nego rico e detesta por isso joga conversa mano porque é que vocês fazem isso não fala na peça reflete na minha beca na corrente congelada da Elsa gelo vai voltar sei que vai voltar vai voltar vai voltar não tem que dar pausa mano caderno como é que rapaz tu tu que me disseste que achas que isso tá muito tu tô falar contigo não vou dizer nome não tu eu sei que estás a ver esse vídeo e se não estás aqui na live como assim não como assim mano para 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 ouve de novo um vídeo novo também acompanha na violência igual homem macaco duas vadias no jaguar só porque o mano gosta de gastar a inveja não se dá, caso um dia se parar de escutar o vetinho ele volta a traficar o juiz de sete é meu amor platônico a matri gosta de islâmico essa vadia quer entrar no meu crânio mas ter pouco neurônio O que é isso? Olha isso O cão? Sim Que porra é essa Ele vê o nego rico e detesta Por isso joga a conversa Mano, falar é de graça Por isso esse irmão não fala na besta Refleti na minha beca Na corrente congelada é da Elsa Mas mano, o Gil vai voltar Sei que vai voltar Free mano, o Gil, Kenanzinho vai voltar Sei que vai voltar Free all them niggas, bruh Teu primo vai voltar Sei que vai voltar Olhe o lajão tá lá Olhe o rajão do AK Yo Caralho, mas yo rapê Vocês estão a checar disso aí mano Caralho nas drogas Quando digo drogas Eu vou falar drogas pros adultos Caralho nisso mano Cada um Cada um lida com as cenas a sobra dentro Mas f**k essa s**t, ai Isso aí de Facção Toma muito cuidado com isso drogas Não brinques com os manos E não entres a toa Se não tens o coração para isso Não entres em geral mas Cuidado drogas Eu sei que esses vídeos chegam para muita gente E é possível quando você está Está com algum veneno na cabeça mano Cuidado drogas Cuidado tipo Oficio 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 Eu tinha um cheque Meu bro tava atrás do cash Enquanto seu bro só fica no fluxo online Seu pai te deixou e você deixou sua mãe Você é igual ao seu pai Eu queria uma paz Mas esses nego nunca querem ficar no Havaí É a rua parceiro, ou fica ligeiro, ou fica pra trás Se as ruas são frigo a uais, foram feitas para os animais Eu podia ter fugido tão cedo, mas eu escolhi o meu bairro Então o peso aumenta o preço, hoje eu acordei mais rico Eu não sei de onde isso veio, só veio, nasci profício Sabia o que eu ia ser, minha mãe sabia o que ia ser quando crescer Mamãe, eu amo você, desculpa por quando eu te fiz sofrer Pros poucos eu só mando tchau Caralho, mano Senegal, nigga Ei, vamo Ei, mano, vamo Ei, mano, nigga Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Ei, não sei, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Vai querer tua alma, neguinho vai dizer na cara que te ama e vai querer tua falha Tu não tá preparado pra isso, meu nego, tu tá preparado, me fala GPS, UV, blindado, me lembra até o King Kong A polícia atrás de um nome, a droga vendendo pelo interfone Os playboy compra de longe, o lucro só aumenta no telefone Aliás, no telefone, ele é sujeito homem, mas quando me vê, ele corre Me lembra, mano Puxei Mas comigo Então Não sei de onde isso veio, só veio, nasci profício Sabe o que eu ia ser, minha mãe sabe o que ia ser quando crescer Mamãe, eu amo você, desculpa por quando eu te fiz sofrer Quem fez esse beat, mano? Por que que eles não metem o novo aqui, G? Ah, mano, metam os mambos na descrição, droga Dead ass, bro Dead ass, bro Dead ass, bro Mas ai, este aqui já checamos de... Este aqui vocês todos já conhecem, quem ainda não checou o meu react, mano Vai checar no canal, direito Não quero, não quero esse vídeo aqui a ser mundialmente bloqueado por causa do Mambo Porque eu já reagi por isso, che... My bad, niggas Ai, os que já ouvi, mano Estão no canal, direito por isso, pull up lá Quem ainda não checou o meu react E quer checar E pull up no canal do vlog também que estou trabalhando nisso, ai Moleque quer ganhar dinheiro também, droga Não quero, mano Não quero, mano Quando eu tava lá embaixo, ninguém me estende o braço, eu fico esperto Mas eu sou verdadeiro, é fato, nega eu mantenho contato De voltar no meu bairro cheio de status, nega eu provei o sucesso Quando eu tava lá embaixo, ninguém me estende o braço, eu fico esperto Depois que eu assinei o contrato, eu podia ter deixado meus manos de lado Mas eu sou verdadeiro, é fato, nega eu mantenho contato Salve R7, brabo, ele me deu o sucesso Coca da boa te deixa eu falar, eu não quero te deixa eu te assinar no meu bairro cheio de status Quanto dinheiro que eu faço, que eu me sinto igual o melon Quanto diamantes no braço, minha bitch tá andando igual o melon O meu mulher é esperto, eu fujo, mas tenho que trair na pressa Aumento o nível de droga na festa, festa Yes sir, yes sir Ah ha Acho que vou reagir nessa hoje ainda Pinguim Ela que é um pouco da minha vida que é Ah ha ha E agora que eu fudeu o parceiro Só porque ele te comeu e correu E ela se sente um recreio Não, 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 como ela é Não é, niggas Yes sir Fonda-se os porcos e foda-se as cadelas Damn E agora que eu fudeu o parceiro Só porque ele te comeu e correu E ela se sente um recreio A conquistar o que nós mereceu Os pares ficaram no meio E os maninques se foram com Deus Só de saudade eu levo no peito Fico lento, eu tomo essa droga e nem consigo mais pensar de dentro Fama não, cama em mão Fama não, cama em mão Fama não, cama em mão Sono com cheiro do queijo Na boca de fuma eu não deito Há cinco dias eu não durmo direito Sempre tô tenso Os federais sempre tão querendo intenso De volta no meu bairro cheio de status Ouça Eu sou um cientista E não, tem mais Pessoal Mas... Eu sou verdadeiro É fato Niggum Ok Apois Não Renin no copo não cai bem no meu estômago eu fico com o cara Erramo liquido na spray Fico jogando igual Farquay Geral falando que faz não faz a sua saber da verdade Pulando eu deixo o otário na ponta do cano Quando fumo charuto ela me chupa Cara de puta eu amo Pego essa bruta aperto no filha da puta Faz parte do plano Eu sou o cara, eu sou o cara que abastece os manos De volta no meu bairro cheio de status Nego provei o sucesso Quando eu tava lá embaixo Ninguém me estendeu braço Eu curto muito desse style Que instrumento é esse Sucesso Toma isso não rapepa Mas tudo diamante no braço Minha bitch, eu ando igual ao Néu Caralho, os visualizadores vão mudando, né? Maldito do ar Ele ri, o que ele ri, niggas? Xiii Já checamos isso aí também, já checamos, certo? Já, já, já checamos, já checamos, já checamos Voltei mais cara Maldito do Dropa Essa droga comigo Me chama, me chama de teu marido Fode Com o pivetão envolvido Escolhe Se quer foder no sigilo Não Pode dizer que me ama Eu sei que não ama E também eu não digo Eu tô tomando essa lama Logo de manha, dentro do hoje Antigamente Eu sei que era tudo diferente Quando ninguém liga para a gente O ódio toma conta da tua mente Reencontrei minha vida no pente Nessa vida meio diferente Nessa vida meio inconsequente Quanto mais a boca lucra, mais o estado sente Não sei porque a minha bitch é nervosa Se sempre tem droga na Coca-Cola Tenho duas groques que se gosta Uma vila e ideia laranja em acerola Que combina com a estampa Dessa dor de cabana que combina com a fama Que combina com a grana Que combina direitinho com o nego Que tirou essa porra direto da lama Mostrando com ouro Ah, damn Faz uma seda Tu tem que mostrar que tu saiu do poço Faz uma seda Quando tu faz uma seda Tu tem que ostentar na cara do peixe Quando tu faz uma seda Quando tu faz uma seda Tu pega ela e dividir com os teus pros Bro Dropa Essa droga comigo Se chama de teu marido Fode Com o pivetão envolvido Se não me terão feito Dropa É muito droga Eu não digo Eu tô tomando essa lama Logo de manhã Dentro do hospício Adrenalina Acostumado com isso de verdade Duas vagas comigo No round Por polícia Tá querendo uma parte Eu tô contando Sempre multiplicando essa merda Desde quando eu tava na favela Entregando os corres de magrela Desde quando eu tava na espera Desde quando eu tava lá esperto Peguei o mic e joguei o papo reto O pivet abraçou Era eu e o rany O magrinho e o magrelo O pivet abraçou Nós botou uma batalha Na quase deu certo E olha só onde eu tô Viajando o Brasil Pra viver como eu quero Minha frase Minha frase me deixou rica Eu sei que mais nenhuma coisa deixaria Porque nego eu tava na esquina Mas eu tava lucrando uma mixaria Escupindo igual argila Eu vejo só minha polícia Eu sei que o dia porra vira Vários ratos, negros, várias chinchas Opa! Essa droga comigo Caralho mano Leviano me lembrou moto Caralho! Ei! Pips da Tuga Dere! Leviano não vos lembrou moto de ai? Ei! Descansei em paz ai moto Dere! O que aconteceu com moto é... Mas ei! Leviano! Be safe dog That ass Be safe man Não... Não mosca não man Mas estética esse mano Esse mano todo mano Lembra-me muito moto mano E é foda Mano Quero... Mano quero tudo de bom para ti Leviano Sério não mosca mano That ass Há muito... Há muita cobra Nesse mundo mano E... Muita gente... Hummm... Cuidado tio É o que eu estou tentando dizer rapaz E vocês também estão a ouvir? Todo dia ela perturba no meio da... Yeah... Todo dia ela perturba no meio da madruga Tá me incomodando Eu tô no estúdio não com vagabundas Por que que tu tá me ligando? Hummm... Tu segurança essa desconfiança Isso vai durar até quando? Em qualquer momento eu vou pular para outra E tu não vai mais esteu leviano Tô para jogar isso pro ar Porque eu faço estas merdas só para me arrepender E depois te procurar Ela sabe eu sou tóxico Fica no ódio Mas sempre volta a me ligar Ela sabe que eu minto toda vez que eu volto Dizendo que eu vou melhorar Eu sei que eu sou maio A doci da puta Mas juro que eu amo você O que é isso? O que é isso? Ela vai começar a chorar pra caralho, mano. Mano. Meu Deus. Mano. 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 Caralho, mano, tenta fazer um love song pra real, nigga. Que é ruim, mas eu adoro. Filho da. Engrações cibermateriais me faz pensar que são todas iguais. Ixi! E dessa merda você só quer tá certa e eu só quero tá em paz. Parecendo para os demais coisas que são problemas pessoais. E tu nada eu percebo que eu sou igual elas sem acabo vovô. Que é isso? Hate that shit. Hate that shit. Transparecendo para os demais coisas que são... Hate that shit. Hate that shit. Problemas pessoais. Hate that shit, nigga. Hate that shit, nigga. Me faz pensar que são todas iguais. Mas dessa merda você só quer tá certa e eu só quero tá em paz. Parecendo para os demais coisas que são problemas pessoais. O nigga escreveu que eu sou igual elas sem acabo voltando atrás. My bad, nigga. Yo! Que isso, mano? Isso tá muito bom, mano. Mano. Como assim esse rapaz tá... Gutão, como assim aquele outro... Aquela pessoa tava a dizer que... Que não curtiram esse álbum, mano. Não tô entendendo, mano. Isso tá muito bom, mano. Mano. Meu Deus, mano. Vai tomar no seu cu. Sim, tô falando de ti mesmo, seu bosta. Agora que tu veio aqui e falou. Vai tomar no cu, carai. Mano, isso tá muito bom, mano. Puta que pariu, cacô. Ah, explana aí, mesmo. Ele se esplanou e eu vou esplanar pra o chat, mano. Vai tomar no cu, rapepa. Isso tá muito bom, rapepa. Isso tá muito bom, André. Isso tá muito bom, mano. Isso tá muito bom. Isso tá muito bom. Aleluia, isso tá muito bom, mano. Eu não sei se você não é engraçado, mano. Isso. Meu pai. Beleza Mucho tempo na boca, agora to enchei na touca. Hm? Quando eu tava no trap, nego eu não tinha escolha. Uma pretinho, uma loira, de me dar a cor na boca. Sempre fugindo dos homens, sempre na vida louca. Pega essa beat, Kettle, deixa essa beat, espero. Correndo na savela, homem com o atleta. Negro vim da rua, tava na rua na guerra. Ela me chupa e eu gravando o story Oh mama, sorry Eu juro que antes do trap Eu tava no trap, eu tava no car Tirau fala que mata, mas ninguém mata Na vida real ninguém morre Ele diz que envolve, mas eu sei que é folclore Criança da selva se identificando com o nome Língua, que é tudo que eu tenho no estoque Droga, nota, corre É tudo que passa na mente de um jovem Ey, my niggas, fuck drugs, I'm telling you Não vale, não vale a pena, graças Um elemento com a caneta, nega, igual a um estojo Já passei sofrimento, agora é a fase dos vetinhos no topo Ela me chupa e eu gravando o story Oh mama, sorry Nigga, eu juro que antes do trap Eu tava no trap, eu tava no car Tirau fala que mata, mas ninguém mata Na vida real ninguém morre Muito tempo na boca, agora eu tô enchendo a touca Man, ele tá muito bom André Ey, brigadão pelo follow Eddie That's Eddie, Eddie Isso é um webbio Isso é um webbio Isso é um webbio Gigantinha Gigantinha é foda Quem é que diz gigantinha, mano? Puta Quem é que diz gigantinha, mano? Ela soa como uma b**** Que diabos? Foda Faça uma voz, uma loca, uma nova e um nome Múlto tempo na boca, agora eu tô enchendo a touca Quanto eu tava no trap, negou eu não tinha a escolha Uma pretinha, uma loura e tem me dá cor na boca Sempre fugindo dos homens, sempre na vida louca Ela me chupa, eu gravando a metade Sai que você está bom mano Go, go stream that shit Go stream that shit Mano, não Capai Tu está ficando pra cara de quando diz que isso não está bom Deadass bro Pode dizer que No teu gosto No teu, da forma como tu ouve Não curtiu Mas dá mais chances Dá mais chances porque isso está muito bom Fuck that shit bro Que isso? Guto, tu lembra quando tu mostrou o som do Pose pela primeira vez? Mandi serra e fui moleque Aí Convertimos o que? Caralho Mano Eu ainda não curti na primeira vez Mas Passado uma semana Eu estava todos os dias O dia está lindo Crimen só rarado Mano Era todos os dias O dia está lindo Crimen só rarado Que isso mano Mas isso está muito bom Está muito bom Está muito bom Mano Muito bom Deadass bro Hell nah Hell nah Hell nah Esquece Isso provavelmente vai ser dos álbuns que eu vou mais estar a ouvir Deadass Não sei Deadass Alguma coisa sobre a forma como o Mano faz simples De ouvir Mano e de processar tudo o que ele está a dizer É É muito satisfatório na minha cabeça É muito satisfatório na minha cabeça E curto do Leviano mesmo como pessoa também Oh no bro Eu nunca Nunca conheci o Mano Nunca falei Falei Ah falei tipo por DM Mas é tipo É mensagem Parabéns Mas o Mano parece ser Mó De rialdra Oh no bro É curto da energia do Mano Parabéns Parabéns Primeiro álbum também Por isso vocês que estão aqui A checar isso Mano Pelo menos amanhã ou hoje Streama isso Ouve mais uma vez Ou algum todo Quando tiveres a limpar a casa amanhã Ou depois da manhã que vai ser domingo Pô Eu vou deixar o Android E a cena que eu estava a dizer Mano Larguem disso aí De bifar entre São Paulo E Rio Mano Vocês Deadass Vocês vão ganhar muito Quando ultrapassarem essa barreira Mano E sei que 90% disso é o público Porque os artistas de certeza não tem motivo de não colaborar Oh yeah Parabéns com essa E pulando no canal De vlog que eu estava a falar Ai Eu amo vocês Mas pulando mesmo nesse canal Tô a creme tem trabalho Pra porra nisso E isso é isso Eu não vi Eu não Calma Calma Antes de Antes de tirar o vídeo Veio um isso na cabeça Eu estou a falar isso tudo Mas eu sei que tenho medo Pra caralho De tentarmos dizer Mano Parem de bifar com o solista Porque não sei o que é que vocês Caralho Nem devia falar disso aqui Fuck Mas Ei Não sei Não sei Não sei qual é Qual é o que eu vou fazer com o solista Mas caralho Vai dar muito Acho que ainda Temos de ir passo a passo Olha Cala a boca Tu vai falar Mano Não Não Nada disso Eu estou a dizer Temos de ir passo a passo Mas parem de bifar Ok Mas o povo não está preparado Para isso no solista Por isso Vamos me deixar Vamos me deixar feliz O pai daqui Uns 5 anos Uns 10 anos Tchau 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 Tchau